O cara que é linha de frente, todo mundo vê contente E na hora da balada, seu cavaco está sempre presente Não há dia que se passe, em que ele não se esforce Em qualquer tonalidade, seu cavaco encontra o acorde Na harmonia, melodia, juntos a todo instante Ele faz versos e prosas, como se doasse rosa Com lindo arsenal musical, cavaco, pandeiro e viola Amigos guerreiros da paz, o samba que vem e que nos faz Amigos guerreiros da paz, o samba que vem e que nos faz Amigos guerreiros da paz, o samba que vem e que nos faz